O Chicão, o início da última rodada da Copa do Nordeste da fase de grupos, vale classificação para o esquadrão, vale classificação para o alvinegro, apita e autoriza, ergue o braço, Chicão, tá valendo o jogo no Tik Tok, tá valendo a asa branca no Pituassu. Recolhe a criança, mais atrás para o Daniel, mais aberto está aqui o Rodriguinho, ih rapaz que passe, Tassiano recebeu um chute cruzado, ele foi mandar, pegou forte mas pegou na orelha da bola, primeira chegada do Bahia, vem Bahia, tentativa, olha o Danilo, Daniel, chute de longe, o Wellington foi buscar, sobra aqui do lado esquerdo, vem cruzamento do Matheus, e olha de cabeça por ali o elitão. A gente está com dois jogadores hoje, Silvio Criciúma e Henrique Pereira. Ih rapaz, olha o ABC no erro de saída, pintou o primeiro chute. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daniel, tomaram a criança dele, rolaram para o Alisson dentro da animais, com Douglas, que arrumou de destra, chutou de canhota, vencendo o Douglas, que nada pôde fazer. Ô Bahia, assim não, faz a festa ao torcedor alvinegro, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a pichotada do Daniel. Maicon, Douglas é o pai da criança, é o PEC Balança, a rede. A gente viu aí o repórter no campo, né? Olha o cruzamento, olha o Bahia chegando, perdeu a chance, na sobra com o Matheus. Daniel faz o passe, erra, mesmo assim dá certo. Rodriguinho, arrumou para a canhota, tentou chutar, foi travado, insiste o Bahia, vem com o Rossi, está dentro da área, Tassiano, fez a finta bonita, bateu para o gol. A bola bate na rede, pelo lado de fora. Na boa, trama do esquadrão. E aí, na repetição, o chute do Tassiano. Tassiano, fingiu que levou para a canhota, voltou de novo para a destra, mandou forte, assustando o goleiro Wellington. O Valderrama, insiste o Bahia, vem de novo aqui do lado esquerdo com o Matheus. Tem pedido um bola, Rodriguinho, é ele quem recebe. Lindo, o passe está dentro, o Daniel, para fora! Para fora, Daniel, foi mandar aí! Perdeu o grande chance, o Daniel! Que é isso, rapaz, que é isso? Tenha calma, torcedores, calma. Vem Bahia, olha que bola lançada para o Gilberto, tirou do goleiro, acabou o campo para o Gilberto, não deu! Ah, lamenta muito o torcedor do Bahia, o Gilberto fez quase tudo certo. Desce de novo o esquadrão, tentativa do Rossi, rouba ali a bola dele, Michael Douglas. O homem está uma máquina hoje, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, rolou para o Alisson, entrada na área, o chute para o Douglas! E o Gerson, é o Gerson está provocando, né? Daqui a pouco eu falo, olha o cruzamento, passa por todo mundo, sobrou do lado direito o Nino, cruzamento, sobrou para o Wellington, o Rodriguinho para fora, não deu para o Rodriguinho empurrar essa bola para dentro, que chance, perdeu o Bahia! Veja no replay, Tassiano furou, não chegou, sobrou para o Nino, olha o Wellington, o Wellington quer isso, o Wellington, que susto deu para a torcida do elefante! E o Rodriguinho, estou esperando sair, estou esperando sair, essa bola não saiu, quem sabe agora, vem Nino paraíba, cruzamento, lado direito, toque de cabeça, salvou o Wellington! Tudo pronto para o reinício do jogo, no momento em que autoriza Francisco Carlos do Nascimento! É falar com a firma, é isso aí, olha o Rossi, chegou inteiro, tocou, olha o gol! Foi o gol do Victor Lódo, Bahia! Gilberto Cabisonobli! Quando eram jogados Oito, sete minutos Desse segundo tempo Hesitaram os defensores do ABC Não conversaram Lindenberg, Elitão e Wellington Quem aproveitou foi o Rossi Que disse, vocês não vão não? Então quem vai sou eu E ele foi rápido como só ele Ganhou, tocou voltando Aí pro artilheiro Gilberto Que quase viu Vinícius Leandro atrapalhar a vida dele Mas ela tinha mesmo o caminho do gol Morre no fundo da rede Gilberto Camisa 9 Faz mais um E vem Bahia Desce ladeira, lado esquerdo, cruzamento Fechou pra ali o Gilberto, sobrou Olha o gol Que estrela Que estrela E que gol Não acredito Inacreditável, hein Tá mandando o seguinte Vamos ABC, vamos que vamos Ela tá dizendo que ainda dá Tá acreditando muito na classe citadrão Olha o Nino Cruzamento Ih, rapaz Falhou o goleiro Falou a zaga Salva ali Na Oragal Defensor da equipe do ABC Vem Bahia Vai tentar Vai tentar sacramentar Lá de esquerdo Cruzamento Dentro da área Bola boa O toque de cabeça Desvia na marcação Quase engana por ali o Wellington Beleza O too Do Toe Do 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 Obrigado.